Pra tocar nos paredões e no seu coração É de sorrazé que manda o verão Vem com a gente assim ó A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu te juro que nunca pensei E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Eu não quero te enganar Eu não sinto o mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo, meu pique, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Eu sou dependente Pevinho Gravações Pevinho Gravações Empurrando qualidade É ela que eu amo, não é você Eu não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu pique, seu cheiro, meu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Eu sou dependente É pra tocar no coração Eu fico aqui imaginando tudo o que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer E a gente mora pertinho até o mesmo DGD Então vem pra cá novinha que naturalmente Ô bota, mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque Mãozinha na parede que eu te deixo forte E pede com maldade, vai, vai, vai Ô bota, mãozinha na parede que eu te deixo forte Ô bota, mãozinha na parede que eu te deixo forte Chama na parede que eu te deixo forte Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando Qualidade Mãozinha na parede Mãozinha na parede Eu fico aqui imaginando tudo o que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer E a gente mora pertinho até o mesmo DGD Então vem pra cá novinha que naturalmente Ô bota, mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade Suíngua Mão na parede Mão na parede Suíngua pro papai Olha o solinho envolvente pra você Bora, Max Viana Ô vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se der bobeira O que não falta é barmanjo na fila Torcendo pra gente não vinha Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Ninguém vai levar Nascido e logo porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade A séptima do verão Vê se apaixonar Vem comigo assim, ó Ô vida O teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se der bobeira O que não falta é barranjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Ninguém vai levar Nascido e logo porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Tira o pé do chão Vai, 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 vai E se não é nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Porra nenhuma É pra tocar no paredão O melhor repertório do Brasil É de Sorra, Zé, que moda o verão Vai, vai, vai Tô na favelinha de quebradinha Tô na favelinha de quebradinha E as novinha Tem vinho, gravações Empurrando qualidade O melhor repertório do seu carnaval, bebê O melhor repertório do seu carnaval, bebê Tô na favelinha de quebradinha Curtindo reggae com as parcerias novinha Não tem, 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 não tem Porra, safadinha Tô nessa favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com as parcerias novinhas Não, 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 não A partir de agora a putaria começou E tá tudo liberado, bebê Rechama na pressão Tira, tira o pé do chão Tira, tira o pé do chão Comigo assim Camisa de time com rumo nas costas Todo tatuado, sou o tipo dela Cara de trada, passou no suporte Brontou na minha base que é a luz de vela Camisa de time com rumo nas cotes Eu tô do tatuado, sou o tipo dela Cara de tralha, passou no suporte Brontou na minha base que é a luz de vela Vai ser... Que batendo nas pernas é seco 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 Gravações, enfim, no GravaZóis, empurrando qualidade. E batendo as pernas dela, joga no solinho, joga no solinho, Alouvine Razeque. O nove na zapada quer ir lá pra casa, fazer o proibido de luz apagada. Tu sabe que eu sofri e não dispenso não, eu pode vir sem medo e sem coração. Tu vai ficar de pé na bamba, depois que eu te pegar em cima da minha cama. Fica de pé na bamba, é hoje que essa novinha se apaixona. Tu vai ficar de pé na bamba, depois que eu te pegar em cima da minha cama. E ela vai jogar de ladinho, de frente e de coxa. E ela vai jogar de ladinho, de frente e de coxa. E ela vai jogar de ladinho, de coxa e ela vai jogar de ladinho, vai tocar no paredão. E vinho gravações, enfim, no GravaZóis, empurrando qualidade. Vem lá pra casa, fazer o proibido de luz apagada. Tu sabe que eu sofri e não dispenso não, eu pode vir sem medo e sem coração. Tu vai ficar de pé na bamba, depois que eu te pegar em cima da minha cama. Fica de pé na bamba, é hoje que essa novinha se apaixona. Tu vai ficar de pé na bamba, depois que eu te pegar em cima da minha cama. E ela vai jogar de ladinho, de frente e de coxa. E ela vai jogar de ladinho, de frente e de coxa. E ela vai jogar de ladinho, de frente e de coxa. E ela vai jogar de ladinho, suminga, suminga. Tira o pé do chão, sacode, vai! O melhor repertório do Brasil, canta comigo assim, ó. Raipadas, danadas, elas chegando na cena. São todas poderosas, viciadas em problemas. Não iludir nossa cidade, elas não são brincadeira. Com péscarinha de beijo, mas gostam da bagaceira. Com brinque de guarda-chuvinha, mas não se enganem, não. Elas são todas delicadas, mas adoram paredão. Ah, bebê, é o raseque que tá no comando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Tem vinho, gravações, tem vinho, gravações, empurrando qualidade. As marcas danadas, elas chegando na cena, são todas poderosas, viciadas em problemas. Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira, com pescarinha de bebe, mas gostam da bagaceira. Com brinquedo e guarda-chuvinha, mas não se enganem não, elas são todas delicadas, mas adoram paletar. Ah, bebê, é o rasante que tá no comando, macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, pra quem tá filmando. Isso é o Raseck fazendo o som Vem com o Raseck fazendo o som Deixe o som da música fazer você dançar E vem com o Raseck não tem hora pra acabar Por isso só de cor e dança, dança até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer, fazer pra ver você dançar Vamos que a fna, vamos que a fna Tevinho Grava Zóis Tevinho Grava Zóis Empurrando qualidade Deixe o Raseck fazendo o som Fazendo o som Vem com o Raseck fazendo o som Fazendo o som Vixe o Raseck fazendo o som Chama na pressão Deixe o som da música fazer você dançar Vem com o Raseck não tem hora pra acabar Por isso só de cor e dança, dança até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer, fazer pra ver você dançar Vamos que a fna, vamos que a fna Vamos que a fna, vamos que a fna Vamos que a fna, vamos que a fna O chão se embora vem pra cabeça O melhor repertório do Brasil Vamos JRC 10 Estoura isso aqui no Petrave do Sucesso O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Eu encontrei em você, meu bem O papo perfeito que eu sempre sonhei pra mim E todo carnaval, tira, tira o pé do seu É carnaval e desmantelou, temou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar É carnaval e desmantelou, temou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Eu encontrei em você, meu bem O papo perfeito que eu sempre sonhei pra mim E todo carnaval é assim Tira o pé do chão É carnaval e desmantelou, temou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, tira, tira o pé do chão E bem, e pelo Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Não vá embora, não me deixe aqui Porque vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Me juro, pois não saberei viver E dos joelhos eu fico aos meus pés Mas não vá amor, te peço Eu te peço, não me deixe só Vivendo nessa solidão Solta a voz e vem comigo Fica comigo, dou-se o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E saiba as malas, abraça forte E diz que não... Empurra, empurra, empurra Fica comigo, dou-se o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E saiba as malas, abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não O melhor repertório do Brasil Olha o Razeca e passa a empurra Para meu parceiro, o XRCDs O pendrive do sucesso E dos joelhos eu fico aos meus pés Mas não vá amor, te peço Eu te peço, não me deixe só Vivendo nessa solidão Solta a voz, eu quero ouvir Fica comigo, dou-se o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E saiba as malas, abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, dou-se o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E saiba as malas, abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, dou-se o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E saiba as malas, abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, dou-se o que eu digo Sem te perder pra morrer de paixão E traje as malas, abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Empurra, empurra, balança, balança É pra tocar no paredão Tira o pé do chão e vem que vem Sai do chão, sai do chão, sai do chão Tira, tira o pé do chão, bora motor Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo A minha boca na sua, sua na minha, então vem A minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo A minha boca na sua, sua na minha, então vem A minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem, tá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem, tá A cama pega fogo, vai, 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 vai Se tu tá me querendo, então vem, tá E a cama pega fogo e a gente vai balançar Se tu tá me querendo, então vem, tá Tira, tira o pé do chão e vai, 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 vai Bora ver o parceiro Luciano Calazans Conjunto e misturado, viu, bebê Alô JRCDs, o pendrive do sucesso Mais explorado do Brasil, papai Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo A minha boca na sua, sua na minha, então vem A minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo A minha boca na sua, sua na minha, então vem A minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo, então vem cá A gente pega fogo e vai, 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 vai Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e a gente vai chomegar Eu tiro o pé do chão, bati na palma da mão Eu tiro o pé do chão e bati na palma da mão Vim o rubri, o chupri, o chupri, o chupri Bora, boteu! E ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a janada que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a janada que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreni, 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 safado, marrefe, cheiroso Elas querem sentar pros moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrefe, cheiroso Elas querem sentar pros moreni que faz sozinhos Senta vai, senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro raso é quem que faz Senta vai, senta vai, senta vai, senta bem gostoso Joga na pressão que esse chumim vai Chama, chama, chama no solinho, chama no solinho Joga no chumim de pressão Alô J3C10, coloca esse EP no pendrive do sucesso Espalha geral, vai Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a janada, que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a janada, que senta só pra bandido Que senta só pra bandido, que senta só pra bandido Moreninho, moreninho, moreninho Sapado, marrento e cheiroso Elas querem sentar, swinga Moreninho, sapado, marrento e cheiroso Elas querem sentar pro raso é quem que faz Senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro raso é quem que faz Senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar porque o raso é quem faz gostoso J.R.C.P.